Cansou da rotina? De sempre fazer as mesmas coisas? Chegou a hora de você mudar de vida! O Instituto Federal de Brasília tem a oportunidade certa pra você! Temos um monte de cursos! Técnicos, superiores e à distância! É só escolher! Ei, se liga! A gente tá espalhado por todo o DF! Tem sempre um campus pertinho, só esperando você chegar! As inscrições vão de 6 a 25 de maio! Olha só gente! O IFB é federal, público e gratuito! Isso mesmo! É de graça! São mais de 3.300 vagas! Faça sua inscrição em ifb.edu.br Partiu! Música Música Música